Aqui é um pouco do processo de elaboração, como seria o cenário, aqui um pouco de paleta, como que seria essa árvore, então a gente começou a elaborar tudo isso e finalmente aí a Loba começou a tomar forma, o Caio também, depois a gente foi mudando a cara dele, então foi um trabalho muito bonito de construção estética mesmo da parte da animação. Antes de a gente cortar o feltro, a gente faz uma animação no 2D, então tudo foi feito desenhado primeiro, tudo é desenhado, animado no desenho, exportado para depois ser vetorizado, cortado no laser, montado para depois ser fotografado. Então a gente vetoriza cada imagem e cada peça, então vetoriza cabeça, focinho, orelha, aí a gente divide ainda nas cores, uma pata é de uma cor, o pelo da pata de outra, o corpo de outra, a orelha, então tem que separar cada uma dessas partes. Como você tem o personagem vetorizado, a gente pode escalar, então dá para fazer pequenininho, dá para fazer grande. Aqui nessa mesa tem um pouco do caminho, do processo que a gente recorreu para imaginar como é que a gente ia solucionar essa questão de animar feltro como recorte e usar a feltragem como textura. Aí só falta colocar o olhinho. Vou mostrar aqui a estrutura onde ilumina o sol por baixo, as várias camadas que eu tenho, aqui as lãs de feltro que eu estou trabalhando para animar o rio. Eu acabei de animar essa camada aqui do rio, aqui é mais ou menos o ponto de vista da câmera, eu estou partindo para animar as nuvens bem devagarzinho agora. Geralmente no stop motion a gente acaba fazendo com câmeras fotográficas mesmo, tirando foto, foto a foto, frame a frame, né? Diferente de uma filmagem, não é um rec que você dá um vídeo, você está tirando as fotos e fazendo o movimento quadro a quadro. Me vi velho, sentado na beira do rio, chorando se eu fosse menino, o tempo que eu ia ter. Me lembrando do amor que eu tive lá em casa, na vida, na rua, na estrada, e que eu dava tudo pra rever. Tchau!